E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do JP Player. Bom pessoal, dessa vez é um vídeo de evento. O GM colocou aqui no GM Blog os eventos de junho. E como não podia faltar aquela análisezinha marota do canal. Então ele começa falando dos eventos de junho. Vão ter quatro eventos. Eu vou me ater no caso só o Amoidiano, que é aquele evento mensal que todo mundo espera. Ele fala que nesse evento você precisará derrotar os diversos monstros. Aquele mesmo esquema de derrotar os mobs do jogo para dropar um item. No caso aqui é o Chocolate do Amor. Você vai efetuar uma troca nos NPCs espalhados pelo servidor. Mas preste atenção, pois haverá diferença entre os NPCs dos canais pares e dos ímpares. Bom, eu vou deixar aqui depois, quando começar o evento, eu vou deixar os NPCs. O vídeo com a localização. Confira só o que poderá se adquirir. Beleza, vamos lá. Eu já analisei o evento aqui. Coloquei no Word, nesse arquivo do Word. E selecionei os principais. Os principais itens que pelo menos valem a pena para mim. Varia de pessoa para pessoa. Pelo menos os que estão valendo mais no Malek. No Alastar e no Sephira, já que os meus personagens são novos, eu vou precisar de todos os itens. Para mim não tem distinção. Eu vou fazer o evento nos três servidores. No que eu pegar, no caso, no Alastar e no Sephira, é lucro para mim. Então, vamos lá para a análise. Bom, pessoal. No NPC 1, a gente tem esses itens aqui. Poeira de Lack, pack de 60. Poeira de Lack, pelo menos no Malek, está valendo muito. Pack de 120. Tanto que eles viram aqui, eles botaram só 60. A Almada Fênix é muito interessante. É fácil de dropar. Retorno de habilidade. É uma coisa que o pessoal está também comprando muito. Os HCs e tal. Livro de décima skill. Para mim, eu já tenho muitos. Se eu não me engano, o livro de décima skill é imóvel. E a Pedra Secreta do Vento. É bom. Nos eventos passados, eu peguei muita Pedra da Água e muita Pedra da Terra. E no caso, aqui está dando a Pedra do Vento. No NPC 2, eu coloquei aqui, para mim seria importante, defesa contra fogo. Por quê? Esses Orbs, eles são um pouco difíceis de se dropar no jogo. Tem gente que dropa fácil. Eu, pelo menos até agora, para mim é difícil drop. E é bom para fabricar joias. Aliás, se você não viu o vídeo que eu fiz, um dos últimos sobre fabricação de joias, eu vou deixar o link aí na descrição do canal também. Eu acho muito importante ter para fabricar as joias. Pesadelo, sempre é bom. Eu tenho muito pesadelo. Eu tenho ACCs cheias de pesadelo, então sempre é bom. Os três servidores, eu vou tentar pegar pesadelo. Pergaminho do Perdão, eu tenho muitos no Malek. E Pedra Lunar, cara, eu não sou muito de refinar itens. Eu costumo comprar já feito. Eu prefiro pegar esses itens aqui, que eu falei, fazer o Gold, a Barra, e depois comprar de item já feito. Eu acho mais fácil. É uma coisa mais garantida. E a grande surpresa, pessoal, seriam as armas. Eles estão colocando novas armas. Eu até botei aqui de verde, porque é uma coisa que me interessa, mas eu já tenho pelo menos a minha arma. Minha arma principal, meu escudo, eu não me interesso tanto. Mas se eu pegar, é interessante para fazer meio que coleção. Seria a arma do Treant. Mais 15, crítico 9% e ataque mágico de 50%. No NPC 3, eu só botei aqui defesa contra gelo. Porque Portão Infernal eu tenho muito, entendeu? E eu não costumo vender, eu costumo usar, mas quase nunca. Eu não tenho muito tempo para usar. Nos outros dois servidores eu vou querer pegar. Classe E, como eu falei, eu não costumo refinar itens. E joia da escuridão também. Eu não acho interessante. Eu não achei muito interessante esse NPC. O machado de osso, né? Foi uma coisa bem interessante que colocaram, né? Mais uma arma nova. O GM aqui fazendo a pose aqui com o machado de osso, né? E vamos lá para os canais ímpares, né? Vamos lá. O NPC 4. Para mim aqui seria interessante só o pergaminho da água. Pack de 10. Eu achei uma sacanagem porque é imóvel, né? Eu costumo vender os itens, né? Mas enfim, eu vou pegar para upar, né? Fazer um consórciozinho com o pessoal e tal, né? Alma do Unicórnio. Eu não achei muito atrativo porque eu tenho muito. E frango também. Sendo que são coisas até relativamente fáceis de conseguir no jogo, né? Em todo evento tem frango e... Alma do Unicórnio também tem evento muito e também é meio que fácil de dropar, né? E a pedra secreta do sol, né? Como eu falei, eu peguei mais pedra secreta da água e da terra, né? Então, para mim, vale a pena para fazer o kit e vender. E aqui, a foice do Lich, que para mim eu achei das armas a melhor até agora, né? Não pelo fato de ter defesa ou dano e sim por ser a arma do Lich, né? Então é aquela da 30 de defesa e 120 de dano, né? E no NPC 5 a gente tem defesa contra relâmpago, né? Que eu vou tentar pegar para fazer joia, né? Fabricar umas joias. Poção Divina 7 dias, que pelo menos no Malek está 5 bi. Pergaminho selado, se eu pegar... Selado é sempre interessante. Nos outros dois servidores eu vou precisar muito de selado, né? Porque é uma coisa que... Para quem é iniciante só vai se for comprando. E pedra secreta da água, né? Como eu falei, eu já dropei muito. Então, né? Se vier é bom, mas também não faz questão. Isso eu estou falando para o Malek, só lembrando, pessoal. Nos outros dois servidores eu vou querer tudo, né? Eu vou pegar um pouco de cada NPC para eu poder, né? Ter um leque, né? De... Tem isso que mais aqui. E aqui a arma do Tauro, né? Mais 15, dano 240. Eu achei bem interessante, bem bonita também, né? Para mim são essas duas. O Machado de Osso também é bacana. A arma do Triângulo também é bacana. Mas as duas aqui são muito legais. E no último NPC, cara. O NPC 6, a gente tem a Defesa contra o Sagrado. Que eu quero também pegar para fabricar joia. Baú de XP, pack de 10. Cara, eu tenho muito baú de XP. Mas é interessante para os outros dois servidores. E quanto mais, melhor, né? Sempre baú, fada, sempre é bem-vindo, né? E Refinação Abençoada mais 5, né? Que é interessante para vender. Pelo menos no Mali que está 4 a 1 barra, se eu não me engano, né? Eu não sei nos outros servidores. Deve estar mais caro, provavelmente. Mas é bom, porque eu vou tentar refinar para mais 9, né? Vou ver se vale a pena. Vou fazer depois, vou avaliar bem direitinho para saber se vale a pena passar para mais 9, né? E Pedra Secreta da Terra, eu tenho demais. Não vale a pena para mim. E por fim, pessoal, Martelo Zacão mais 15. Crítico 9% e dano 120. Também é um martelo muito bacana, daquele bichinho lá que tem em Arza, né? E ele é bem bonitinho. Enfim, bom, fazendo um balanço aqui dos NPCs, bom, eu achei interessante que não teve nada envolvendo o Cache. É um evento também para iniciante. Eu achei bem interessante. O que mais que eu posso falar aqui? É um evento que inovou, né? Colocando novas armas, né? Novas opções de armas para os players, né? É uma coisa que fazia tempo que eles não implementavam no jogo. E é isso, pessoal. Para mim, o evento vai ser pelo menos um dos melhores que teve no ano, né? Pelo menos até agora. E para mim, a única coisa que eu achei ruim foi colocar PEC de água imóvel, né? Que eu acho isso terrível, né? Principalmente para quem quer fazer consórcio, né? Por exemplo, eu quero levar consórcio e tal, PEC de 10, ninguém pode me dar. Eu tenho que passar o grupo para o cara para ele pegar e levar todo mundo. E aí demora demais. Bom, eu acho que seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado da análise, né? Como eu falei, Malek para mim são esses itens, né? Para o Alastar e para o Sephira, eu vou tentar pegar todos, né? Vou tentar pegar um pouco de cada, pelo menos para ter um leque de possibilidades aí de itens. Esses aqui que eu marquei em branco não me fazem falta no Malek, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, avalie o vídeo, poste em comentários, né? Qualquer dúvida, qualquer contribuição a mais, né? É sempre bem-vinda. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É muito importante que vocês se inscrevam, acompanhem o feed de notícias e tal. E isso me ajuda bastante. Então é isso. Valeu, pessoal. E até a próxima. Foi.